Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, estamos chegando, chega mais, o nosso pulseira está no ar, vem comigo. Tudo isso e muito mais, salve, salve, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, estamos juntos, começando com o pé direito, o nosso pulseira de prata desta quinta-feira. Que bom saber que você está do outro lado da telinha, que bom saber que você está do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, ao vivo, a partir de agora, para toda a região, para toda a costa. Leste, ao vivo também para todo o Brasil, através das nossas redes sociais. Pode colocar aí, Matheusão, Cultura, TBC, JP News, MS, as nossas redes sociais, aliás, bombando, agradecendo você, internauta, que acompanha o nosso programa, estamos juntos, obrigado pelo carinho, viu? E a partir de agora, você pode participar com a gente, interagir a nossa programação, o nosso WhatsApp, bombando também, 992-34-4539. Manda a sua selfie, manda a sua foto, manda aí o seu vídeo também, tá? Você pode mandar um vídeo assistindo a gente no lado da TV. Ô Rodrigo, estou aqui assistindo você! Vai ser um prazer colocar você aqui no nosso pulseira de prata. Como é que foi sua quarta-feira, seu meio de semana? Tudo certo? Tudo beleza? Espero que sim, e que essa quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada, e que hoje seja, claro, melhor do que ontem, tá bom? Estamos juntos! E ó, o negócio é o seguinte, vamos nessa, porque o nosso pulseira está no ar, a partir de agora, você chega mais, porque eu quero te fazer companhia, eu quero almoçar contigo, meu querido. Alô, minha amiga dona de casa, que está acompanhando a gente, meu amigo produtor rural, você do sítio Chácaras e Fazendas, tá? Estamos juntos sempre, sempre coladinho aqui no nosso pulseira de prata, após o RCN Esportes, a gente chega girando o setor policial aqui de Três da Goz. Na cabura, sem emoção, tá? Sem emoção, vamos lá? Posso contar? 3, 2, 1, solta a buzina, na cabura! Ó, esse aqui é o programa mais bagunçado que tem na TVC. Mentira, mentira. O diretor já me chamou atenção aqui no ponto. O que é, diretor? Ah, não é. Não, não. O nosso programa é o programa mais organizado que tem aqui, tá? Então aqui não tem bagunça. Aqui é tudo certinho, né? O nosso trabalho é sério, sem brincadeira. Na cabura, sem brincadeira, na cabura, é sério, eu tô levando bronca do diretor aqui no banco. Ó, deixa eu... posso mostrar aqui, diretor? Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto. Esse ponto aqui fica aqui nas minhas orelhas e o diretor fica lá assim, ó. Não fala isso, não fala aquilo, vamos começar o programa. Vamos nessa, vamos nessa. É, aí o Nakamura fica soltando essas vinhetinhas aí e quem leva bronca sou eu. Ai, que delícia. Ai, que delícia, né, seu safado? Deixa você, você vai ver o seu. Gente, nossa pulseira tá no ar. Atenção, os destaques que você vai conferir no programa de hoje. Acidente deixa duas pessoas feridas na Avenida Capitão Olinto Mancini, em Três Lagoas. A imprudência, muitas vezes, ou a falta de atenção. A gente fala aqui no pulseira, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse acidente aí, onde duas pessoas ficaram feridas. Um jovem foi apreendido e um homem foi preso em Selvíria por tráfico de drogas, já já todos os detalhes. E também, um veículo com quatro ocupantes capotou na MS-497. Essas e outras, agora no nosso pulseira de prata que está no ar. Meu querido, minha querida, puxa a cadeira porque a pulseira tá no ar, tá bom? E olha, a gente já começa falando sobre o trânsito aqui de Três Lagoas. A gente tá cansado de falar aqui, você que acompanha o pulseira há mais tempo, você sabe que toda semana a gente tá falando sobre os cuidados que o motorista tem que ter no trânsito de Três Lagoas. O trânsito de Três Lagoas é um trânsito complicado, né? O índice de veículos aqui em Três Lagoas cresceu e cresceu muito, né? E com isso, deu aquela bagunçada no trânsito. A gente sabe que quem vem de fora da cidade tem uma certa dificuldade aqui no trânsito da nossa cidade. E olha, mais um acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem aqui na nossa cidade. Dessa vez, um atropelamento envolvendo uma moto e um pedestre. Eu estive no local e vou trazer todos os detalhes de como esse acidente aconteceu. Põe na tela do pulseira, meu querido. Nas imagens, o registro de mais um acidente envolvendo motocicleta em Três Lagoas. Desta vez, em uma das principais avenidas da cidade. O acidente aconteceu nesse trecho onde nós estamos, em uma das mais movimentadas vias da cidade de Três Lagoas. A capitão Olinto Mancini. De acordo com informações, a motociclista seguia sentido centro-bairro, aqui próximo ao Cristo, quando aconteceu o acidente. Nesse local onde nós estamos, havia uma carreta estacionada. A motociclista não observou que o carreteiro estava do lado de fora, verificando utensílios da carreta quando o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, a motociclista foi jogada para longe e os requícios desta batida ficaram na pista. No asfalto, as marcas do acidente ainda estão em evidência. Segundo o médico Fernando Fidelis, que atendeu a ocorrência, a motociclista teve escoriações leves e o motorista da carreta teve suspeita de fratura na clavícula. Em torno de 18h30, nós fomos acionados por um acidente de trânsito, onde uma motocicleta acabou atingindo um pedestre. Chegando ao local, a nossa equipe abordou as duas vítimas, onde a nossa equipe foi em duas viaturas, certo? Com duas equipes. Cada equipe ficou e tomou atendimento de cada paciente, onde a senhora da motocicleta, ela estava com dores em membro superior esquerdo, estava com dor também na região lombar, onde foi realizada a imobilização conforme o protocolo. E a mesma foi uma caminhada até o UPA em virtude de ter escoriações leves sem suspeita de fratura. Já o pedestre, ele estava um pouco mais, com mais trauma, ele teve um trauma em membro superior esquerdo, com suspeita de fratura de clavícula ou ombro. Ele foi também imobilizado conforme o protocolo e o mesmo foi encaminhado até o hospital auxiliador em virtude da necessidade de passar por avaliação ortopédica. Vale lembrar também a agilidade do SAMU para atender a ocorrência, né? Exatamente. De pronto e medo, quando nós fomos acionados, logo as nossas duas ambulâncias se deslocaram até o local, onde realizou o atendimento de uma forma rápida e eficaz. Eu quero aqui elencar o trabalho que está sendo realizado aqui em Três Lagoas referente ao SAMU. Esses guerreiros que se doam, aliás, não só o SAMU, como o corpo de bombeiros também, né? Esses guerreiros que se doam para salvar vidas. E nesse caso aí, de acordo com informações que nós colhemos ali, que a nossa equipe colheu ali no local, né? Essa motociclista provavelmente, ao que tudo indica, ela não tenha visto ali que esse rapaz, ele estava ali do lado da carreta por um descuido, uma distração e aí acabou atropelando, né? Graças a Deus, nada de mais grave, né? Mas a gente poderia estar falando aqui de um caso grave, né? Por isso que aqui no Pulseira nós chamamos a atenção para você motorista que está ligado, você motorista que acompanha aqui, você que está trafegando pelas ruas de Três Lagoas nesse momento, acompanhando pela 106,5, pela Cultura FM, esse canhão, essa potência de audiência que nós temos aqui, para que você tome cuidado. O trânsito realmente, ele é perigoso e principalmente aqui em Três Lagoas eu falo muito, né? Eu, quando eu cheguei aqui em Três Lagoas, eu tive uma dificuldade tremenda, né? Porque o trânsito daqui realmente é um trânsito diferente, né? São vias que de repente você está na preferencial, de repente você já não está na preferencial e se você não prestar muita atenção, você acaba se envolvendo em acidentes, tá? Então é importante que você motorista, principalmente você ciclista, motociclista, né? Eu estou falando aqui para os ciclistas também, porque os ciclistas também vai esse recado. Porque tem muitos ciclistas que não respeitam a ciclovia, que não respeitam preferenciais, né? Que passam na frente dos carros, em local proibido. Então para você ciclista também que trafega pelas ruas aqui da cidade de Três Lagoas, prudência e muito cuidado, tá? Nos últimos dias, nos últimos meses, o índice de acidente tem aumentado muito aqui na nossa cidade. Então para a gente diminuir isso, é necessário prudência. Agora não adianta, né? Não adianta eu ficar aqui falando para você que está do outro lado da tela acompanhando. Olha gente, vamos ter prudência no trânsito. Olha gente, vamos utilizar o cinto de segurança. Olha gente, vamos respeitar os limites da cidade. Se você, motorista, não se conscientizar, o poder público faz a parte dele. Tem várias campanhas a nível nacional falando sobre o trânsito. Nós passamos no mês do maio, maio amarelo, trânsito, né? E infelizmente os motoristas de Três Lagoas ainda parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu nunca vi, cara. Vira e mexe. É todos os dias nós trazemos aqui na nossa programação um acidente. Seja com veículos, seja com motos, seja com carros, seja com bicicletas, enfim. Complicado. Quando que o Três Lagoenses vai se conscientizar e realmente vai se dar conta de que o trânsito é perigoso? Tem um ditado muito popular que diz assim, né? No trânsito nós somos todos pedestres. E é a verdade. Eu tenho que respeitar o limite do outro também. Eu tenho que cuidar do meu. Infelizmente, aqui em Três Lagoas está acontecendo isso. Eu tenho que cuidar do meu veículo e infelizmente tenho que cuidar do veículo do outro também. Porque eu não sei, né? Não sei quando alguém vai atravessar uma preferencial, né? Alguém vai bater em outro carro. Enfim, complicada a situação. Então vamos tomar cuidado, vamos se cuidar para que nós possamos diminuir esses índices de acidentes aqui no nosso município, tá? Gente, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, eu tenho uma pergunta para fazer para você que está acompanhando o Pulseira de Prata, diretor. Ei, atenção. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Fala aí, diretor. Qual que é? Claro que é o nosso grupo RCN de comunicação. Gente, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Bebê, você não participou ainda não, bebezinho? Vem com o tio Rodrigo. Vem comigo. Ó, atenção. Ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. E ganha você que acompanha a TVC. Rodrigo, negócio seguinte, eu quero participar. Ó, para você participar é o seguinte. Você vai enviar sua selfie agora nesse número de WhatsApp. O nosso WhatsApp é 992-34-4539. Tá aqui na tela. 992-34-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai preencher o formulário com os dados, com os seus dados pessoais. Você vai colocar a senha de um dos nossos programas. A senha do Pulseira de Prata é França. Você que já cadastrou pela França, não tem problema algum. Ah, Rodrigo, mas a senha é França. Não tem problema. Cadastrou França, não tem problema. A nova senha do Pulseira agora é o nosso parceiro Digimac. Ó, Digimac. E você vai lá, você vai cadastrar e colocar assim. Digimac e você já vai estar participando com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira, portanto, amanhã, a quinhentão, hein? Ô, meu Deus do céu, 500 reais. Papai do céu, 500 reais se viesse na minha conta. Pena que a gente não pode participar, né, diretor? A gente pode, não? Eu posso cadastrar? Eu... Ah, não dá, né? Desse jeito, não dá. Eu tô tentando tirar um dinheirinho a mais. Não, não, eu não posso. Não pode? Não pode. É, sacanagem, né? Sacanagem. Mas faz o seguinte, se você não mandou ainda a sua selfie, manda pra gente, tá aqui, ó, 992-34-45-39 e você vai concorrer, então, na nossa promoção Pix Verde e Amarelo. Mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Ô, diretor, o Fernando parece que tomou alguma coisa pra ele fazer essa propaganda aí, não? Mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação! Um abraço rapidinho e mais. Aí fala que eu que sou ligeirinho aqui, né? Fala que eu que sou ligeirinho. Complicado. Fernandão, um abraço pra você, meu querido. Grande Fernandão. Ó, vou fazer o seguinte. Podemos fazer agora a nossa... Pode? Então vamos lá. Calma, Nakamura. Nakamura. Japonês, segura a emoção. Calma, aguenta, garoto. Não, essa não valeu, viu? Vai, vamos lá. Três, dois, um, foi! Ô, Nakamura, sua máquina tá meio esquisita, né? Vai de novo, eu vou virar pra cá. Vai, Nakamura! Um, dois, três, sem emoção, foi! Aí, rapaz! Agora você vai enviar pra esse número aqui, ó, 992-34-439 e você já tá participando com a gente, tá? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. Vamos seguindo com o nosso programa e, olha, a delegacia de Selvíria conseguiu realizar a prisão em flagrante de dois homens pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Com a dupla, um menor e um maior de idade foram encontrados, ó, isso aí, ó, 12 papelotes de crack, uma trouxinha de maconha e uma pedra grande de crack, você vai vendo ali em cima da balança, ó. Eles foram levados até a delegacia de Selvíria, o maior foi preso e o menor foi ouvido. E sabe o que aconteceu com ele, diretor? Volta aqui pra nós. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi ouvido e ele foi liberado. É, menor de idade, foi liberado, né? Agora, eu fico me perguntando, você pai, você mãe, né, o que passa na cabeça desses adolescentes pra cair pro mundo do crime? Será que o pai e a mãe não tá dando atenção pro filho dentro de casa? Porque é assim que acontece, o pai e a mãe, se não dá atenção pro filho dentro de casa, o bandido tá na rua pra dar atenção pro seu filho, né? Então é assim que funciona. E eles, eles atraem os adolescentes, eles atraem as crianças. Não, você vai ganhar um dinheirinho bom, né? Vamos lá. Você começa a traficar aqui, você vai tirar um dinheirinho bom. E aí, meu querido? Se não tem um laço familiar forte, acaba entrando nesse mundo. E esse mundo aí, eu vou dizer pra você, viu? É um mundo que, ó, é sem volta. Ou você é preso, ou você morre. É preso ou morre. É esses dois. O futuro é isso. Então, juventude, principalmente pra você jovem que tá acompanhando pulseira de prata agora, né? Tá em casa aí com o papai e com a mamãe, tá almoçando, tá na mesa aí acompanhando pulseira. Gente, estudar, cursar, fazer faculdade. Esse é o melhor meio, né? Trabalhar. Nós temos aí hoje, ó, eu falei acho que 177, 117, não me recordo muito bem, vagas de trabalho na casa do trabalhador. Trabalho tem. Trabalho tem. Basta querer trabalhar, né? E você, jovem, ó, tá firme aí, né? Tem mão de obra aí, tá ansioso pra trabalhar. Cara, esse é o melhor caminho. O caminho do crime não compensa, realmente não compensa. Vai lá na delegacia, vai lá na penitenciária e vê o tanto de jovem que estragou o seu futuro porque entrou no mundo do crime. Porque embarcou nesse mundo fictício aí, onde o dinheiro vem fácil, onde as coisas vêm fáceis. O dinheiro pode vir fácil, viu? O dinheiro vem fácil, mas vai fácil também. E pode custar a sua vida. Então, jovem, principalmente você jovem que tá me assistindo nesse momento, não caia nessa, não. Não caia nessa, tá? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos dar futuro pro seu pai, pra sua mãe, né? Vamos dar, né? O orgulho pro papai e pra mamãe. Papai e a mamãe vão olhar e falam, nossa, eu tô orgulhoso do meu filho, olha onde meu filho chegou, né? Agora tem muitos aí que tão dando desgosto pros pais. Você imagina só o seu pai ter que te visitar lá no presídio aqui de 3 da Goa. Você imagina só o transtorno que não é pra realizar uma visita no presídio. A revista toda lá. Então, não queira isso pro seu pai, pra sua mãe, não, viu, jovem? Não queira isso, não, né? Vamos trabalhar, vamos trilhar o caminho do bem. Esse é o caminho, né? Esse é o melhor caminho. E olha, um veículo com quatro ocupantes capotou na MS-497. Graças a Deus, nesse caso, ninguém ficou ferido. Quem tem mais detalhes é o Jean Martins. Enche a tela do pulseiro. Vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prato. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de hoje. Por volta das 6h20, na BR-497. A equipe de corpo de bombeiros foi acionada a comparecer no quilômetro 12 da BR-497, próximo ao posto fiscal Alencastro, para atendimento a um acidente de trânsito tipo capotamento. No local, os socorristas depararam com um veículo, um Fiesta de cor prata, já fora da pista, com as rodas pra cima, no acostamento ali, próximo à vegetação. E quatro pessoas já pelo lado de fora do carro. Sendo um casal, um homem de 36 anos, uma mulher de 35, um adolescente de 15 anos e uma menina de 8 anos. O motorista informou aos bombeiros que saíram de Aparecida do Tabuado e seguiam para São Sebastião do Pontal. A família estava em mudança para a cidade mineira. No acidente, o veículo ficou bastante danificado. Já os ocupantes do carro, ninguém sofreu ferimentos. Ainda bem que nesse caso, nenhum ocupante do carro sofreu ferimentos, né? Aquilo que eu falo, a prudência, o cuidado que você tem que ter, principalmente nas estradas aqui na nossa região, tá bom? Vamos fazer o seguinte, produção. Daqui a pouquinho, você vai conferir aqui no Pulseira uma matéria onde o idoso queimou 80% do seu corpo. Já já eu trago essa informação pra você aqui no Pulseira de Prata. Eu vou e volto já. Pulseira de Prata Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata Vamos que vamos, meu povo, estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela TVC. Ô, gente, sinceramente, sinceramente, vou falar um negócio para você. Eu quero agradecer você que está acompanhando a gente, você que está participando, mandando a sua foto. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, pessoal aí de Três Lagoas, que acompanha o nosso pulseira de prata, né? Que quer ficar bem informado. Aqui, você sabe, a gente leva a informação daquele jeitinho que a gente sabe passar, né? De uma forma mais leve, mas sempre levando a informação até você com muita responsabilidade, com muita credibilidade. Esse é o lema do Grupo RCN de Comunicação, né? E, claro, esse é o lema aqui do pulseira de prata, tá bom? E, ó, eu quero ver você, internauta, comentando na nossa live. Vai lá na nossa live e comenta para a gente lá. Compartilha a nossa live. Ajuda a gente lá, você que está aí acompanhando a gente. De repente, se está no trabalho, né? Não tem aí uma televisão, não tem o som, o radinho, vai lá no nosso Facebook. Dá essa moral para o pulseira, vai. Dá essa moralzinha para a gente. Compartilha lá, comenta lá. Daqui a pouquinho, vou mandar um abração para você aí, que está ligadinho conosco, tá? E, claro, os nossos rádio ouvintes, viu, diretor? Nós temos muita audiência pela Cultura TVC 106,5. Pessoal, compartilha mesmo. Pessoal, ouve o rádio. Pessoal, assiste na TV. É audiência em massa do nosso pulseira de prata. Claro, nós devemos tudo isso a você. O nosso pulseira de prata, na verdade, é feito para você e por você que está do outro lado da telinha aí, tá bom? Obrigado, grato mesmo pela sua participação. Beleza? Vamos nessa? E olha, gente, vamos seguindo com o nosso programa, porque aqui a notícia não para, é sem blá, 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 sem mimimi. O idoso de 73 anos morreu após sofrer queimaduras em 80% do corpo. Que isso, hein? O Gia Martins tem todos os detalhes. Enche a tela para a gente do pulseira. Vamos lá. Rodrigo, notícia triste, uma fatalidade. Segundo ainda as informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 14h40 de ontem, a equipe de resgate foi acionada a comparecer à rodovia MS-240, próximo à entrada do distrito de Alto Santana, para socorrer uma vítima de queimadura. No local, os bombeiros depararam com a vítima, João Pedro da Silva, de 73 anos, onde, segundo informações, o mesmo realizava queimada no local, quando foi atingido pelo fogo, queimando aí 80% do seu corpo. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros à vítima, sendo hidratada e encaminhada para a Santa Casa, ainda com vida, para que recebesse ali todos os cuidados médicos que necessário. Mas, de acordo ainda com os bombeiros, os mesmos foram informados pelo hospital, que João Pedro da Silva, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Triste notícia lamentável. Infelizmente, uma notícia lamentável, vindo da cidade aí de Paranaíba, nosso Gia Martins trazendo os detalhes, é, o idoso, geralmente, gente, dependendo da situação, não pode ficar sozinho. Tem que ter um cuidador ali. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou desembolsar o dinheiro para pagar um cuidador. Aliás, essa profissão de cuidador de idoso, que é uma profissão que tem que ser valorizada, viu? Porque também são muito guerreiros. Eu estive acompanhando ali o pessoal do Lar do Idoso aqui de Três Lagoas, a gente fez uma matéria lá no Lar do Idoso, né? Então, o trabalho que eles prestam aqui é sensacional, é fantástico. Por isso que eu falo que tem que ter um acompanhamento, né? O idoso não pode ficar sozinho. O idoso não pode ficar sozinho. Tem que ter alguém cuidando ali. Tem que ter alguém para ficar ligado. Senão, qualquer besteira acontece, né? Um acidente como esse aí, infelizmente, a trágica notícia da morte desse idoso aí, 80% do corpo queimado, né? Difícil, dependendo da idade, era difícil mesmo, né? Sobreviver, infelizmente. Trágica notícia, trazendo aqui no Pulseira de Prata. Olha, a Polícia Civil, através da terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas, deu cumprimento ontem a dois mandados de prisão de dois homens. As diligências começaram no final da tarde de ontem, onde policiais civis da terceira delegacia de polícia aqui de Três Lagoas realizaram diligências para apurar furtos de motores de polpa em ranchos aqui na cidade de Três Lagoas. Ou seja, o pessoal estava atacando a área rural aqui de Três Lagoas. Um dos autores era um jovem aí de 26 anos, que inclusive já era a figurinha carimbada da polícia, já possuía passagem, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido novamente e foi encaminhado para a delegacia de polícia. E, além disso, durante as diligências, houve a prisão também de outro homem, um homem de 41 anos, que estava evadido do sistema prisional. De acordo com a polícia, com relação aos furtos aí, as investigações vão continuar, as diligências vão continuar para tentar identificar os receptadores. Porque a gente fala aqui no Pulseira o seguinte, você, dona de casa, está me acompanhando agora, você aí que está almoçando agora, nesse momento, está acompanhando o Pulseira? Se tem quem rouba, tem quem compra, principalmente esses objetos. Tem quem rouba, tem quem compra. O cara vai vender para quem? O cara vai roubar para quê? Para sustentar o seu vício, geralmente. E, geralmente, tem aquele cara que está lá no final dali, que pega esses utensílios e ele sabe que é roubado. Porque, naturalmente, naturalmente, quando você vai comprar um objeto furtado, você pode ver, na maioria dos casos, os ladrões oferecem esses objetos a preço de banana. Preço de banana. Se você receber aí um objeto, que de repente custa lá, chuta aí uns 500 reais. Ah, vou comprar uma caixinha de som, custa 500 reais. O cara oferece para você por 30 reais, meu querido. Meu querido, é de se desconfiar, não é não? Hã? Então, gente, é isso que acontece. Se tem quem furta, se tem quem rouba, tem quem compra esses produtos. A polícia está trabalhando, está tentando aí apurar para chegar até essas pessoas que compram esses objetos furtados. Inclusive, você que está acompanhando a gente, você pode realizar denúncias através do telefone, que é também o WhatsApp. O 3524-3224. 3524-3224. Importante que você faça a denúncia. Se você sabe que existe aí um comércio que de repente é receptador desses produtos, que compra esse tipo de produto, denuncie 3524-3224. Porque esses caras, eles financiam todo o sistema. Por quê? O cara vai lá, rouba e fala assim, eu vou roubar aqui hoje, porque eu sei que tem quem compra lá na frente. O cara vai roubar aqui e vai falar, vou vender no tiozinho lá, que o tiozinho compra, e ele não pergunta de onde veio, e tal, e compra, né? Complicada a situação. Vou repetir o telefone aqui para você que está em casa acompanhando a gente. 673524-3224, tá? Denuncie. E você, claro, tem que ajudar o trabalho da polícia, porque a população, ela presta um trabalho também fundamental nas investigações, através de denúncias anônimas. E nesse caso, a denúncia é anônima. Você pode chamar no WhatsApp. 673524-3224. Belezinha, Belezuc, estamos juntos? Ó, o negócio é o seguinte, você que está participando com a gente, você que mandou sua selfie, esse é o momento, hein? Você vai aparecer aqui agora, ó. É, meu querido, nós vamos para a selfie agora, o pessoal que está participando com a gente, as fotinhas, você que mandou, você que participou, você que interagiu a nossa programação. Olha aí! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô! É! Tá curtindo? Tá curtindo? Ó! De boa, na lagoa, com o pezão para cima, no sofá, né? Acompanhando a Pulseira de Prata, obrigado pelo carinho, bom descanso para você, tá? Vamos lá, Naka, passa aí para a gente. Ó, rapaz! Ó, o pessoal está caprichando na selfie, hein? E nesse calorão todo, tem que ligar o ar-condicionado, viu? Não esquece de ligar o ar-condicionado. Vamos lá, tem mais? Tem mais? Vambora! Ê, rapaz, essa foto aqui é a foto de milhões, hein? Ê, Nakamura! Foto de milhões. Com essa foto aqui, mais quanto? Mais uns 70 reais, você consegue comprar um carro novo. Dá um print aí, dá um print, é. É, é. Vai lá, passa lá, tem mais? Ó, meu querido, aí, ó. O pessoal que participa com a gente aí. Pode ir passando, vai lá, diretor. Tem mais? Manda mais, manda mais. Ó, você está vendo aí em casa? Está vendo aí ou não? Ela tem um cabelo azul, olha que cabelo bonito, põe aqui. Ó! Eita, nós! Eu acho que eu vou vir apresentar o Pulseira de Prata de Cabelo Azul. O que vocês acham? Vocês estão em casa? Manda mensagem aí. Ô, diretor, vou pintar meu cabelo de azul, cara. Vai ficar excelente, cara. Aí, ó, nossa selfie. Então, ó, manda sua selfie, participa com a gente. Essa é a nossa audiência. E eu sou grato todos os dias, todos os dias, cara. Eu agradeço a Deus por ter você que está do outro lado da telinha acompanhando, tá? Muito obrigado mesmo. De coração, vocês são especiais, viu? Eu queria poder dar um abraço em cada um de vocês que participa, que manda sua mensagem, que interage. Mas é assim, né? O nosso carinho, nosso abraço aqui pra você que está acompanhando a gente de casa, onde quer que você esteja no trabalho. Sempre brigadinho, viu? Vocês são muito importantes pra mim. Obrigado pelo carinho. Vamos lá? Vamos pro sorteio, então, diretor? Estamos atrasados? Vamos nessa, Nakamura. Japoneso, japoneso. Cruza os dedos. Vambora. Três, dois, um. Joga na tela do Pulseira, Nakamura, pra gente. Gelva Aparecida Barbosa de Souza, lá do Jardim Capilé. Ô, pessoal do Jardim Capilé. Ó. Um big beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho. É isso aí, Gelva. Amanhã, então, você vai concorrer ao prêmio de quinhentão. Ô, Gelva, e você já sabe, se você ganhar, minha querida, convida o Rodrigo Lucas pra tomar um café. Pelo menos um cafezinho, vai? Eu aceito, viu? Um cafezinho. Não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto contigo amanhã, sexta-feira, Nakamura. Amanhã é dia de beber aquela aguinha que nem passarinho bebe, né? Aquela aguinha sem gás, né? Que você gosta, né? O saquezinho que você gosta. Eu sei que você gosta de um saque, né? Ai, que delícia. Ai, que delícia, né? Beijo no seu coração, volto contigo amanhã. E não se esqueça, pulseira de prata contigo aqui na TVC. Tamo junto. Tchau, tchau. Apoio Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi, 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Grupo Astra.